Música Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, você está nos assistindo, obrigado por esse carinho. O pastor Paulo trouxe uma mensagem abençoada sobre o Salmo 8, falando sobre a necessidade de termos um coração humilde. Antes de nós começarmos aqui com os pastores, o debate, falei dessa Bíblia para vocês no primeiro bloco. Eu só dou trabalho aqui, né Suzana? Eu não avisei eles que eu ia mostrar a Bíblia aqui, eles vão correr atrás do foco aqui. Ou então, Paulinho, pega aquela imagem primeiro lá, Paulinho, vamos ver como é que nós fazemos isso. Como é que está de reflexo aí, tá joia? Então você vê aqui, a nova Bíblia viva. Nós já falamos do preço para você procurar lá no nosso patrocinador, na Livraria Evangélica de Maringá, mas você pode ganhar essa Bíblia que está na minha mão aqui, pode ser sua. Como é que eu faço isso, pastor? Você vai mandar um torpedinho, um SMS agora, para um dos dois telefones, 844-3979, anotou? 844-3979 ou 844-3940, dizendo o seguinte, você vai dizer assim, estou assistindo o programa, quero a Bíblia, e escreve seu nome. Às vezes as pessoas mandam um torpedo sem o nome, a gente não tem como saber quem ganhou. Então, coloca lá, estou assistindo ao programa, quero ganhar a Bíblia. E escreve o seu nome e mande o torpedo para o 844-3979, 844-3940. Nós vamos anotar o nome de todos aqueles que escreveram, e vamos sortear semana que vem. Nós vamos dar essa Bíblia de presente para você. Vamos mandar na sua casa, tá ok? A nova Bíblia viva. Pastor Paulo, nós ouvimos a mensagem, uma mensagem muito abençoada. Graças a Deus por isso. O senhor falou sobre a necessidade de um coração humilde. Mas antes, pastor, de nós trabalharmos sobre o coração humilde em si, eu queria perguntar para o senhor, o que é a humildade? Humildade tem algum tipo de relacionamento com condição financeira? Será que ser humilde é não ter grandes posses? O que é a humildade? Antes de responder a essa pergunta, pastor Alessandro, eu gostaria de destacar uma coisa interessante. Lá em Sarandia, na Escola Santa Ana, tem uma garotinha de apenas 6 anos. Ela declarou para a gente que ela assiste, não perde o programa nosso. Eu gostaria de mandar um abração. Manda esse abraço para ela. Isso, é Vitória. Vitória May, assiste o nosso programa. Vitória, um grande abraço. Beijo grande para você, querida. Tem só 6 aninhos. Que benção. Obrigado, Vitória. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que você cresça nos caminhos do Senhor, sendo benção, tá ok? E sobre essa pergunta, é interessante que o conceito geral mesmo, a respeito de humildade, está associado com pobreza, né? As pessoas pensam em humildade e associam. Ser humilde é o camarada, é humilde, quer dizer, ele é pobre, ele não tem recursos financeiros. Necessariamente não. A pessoa pode não ter recursos financeiros e não ser humilde, né? Ou pode ter muitos recursos financeiros, ser uma pessoa bastada, uma pessoa rica, e ao mesmo tempo ser uma pessoa humilde. A humildade é mais do que isso. A humildade é uma atitude, é uma predisposição da pessoa de se olhar como igual a todos. Colocar-se no patamar de igualdade a todos os demais, né? E qualquer postura diferenciada disso, já foge aquilo que nós conhecemos como humildade. Então poderíamos dizer que a humildade bíblica seria o reconhecimento da nossa fraqueza, reconhecimento da nossa necessidade de Deus, reconhecimento de que nós somos criaturas e que Deus é o Criador, seria isso? Exatamente isso. Então perceba que quando nós temos esse tipo de reconhecimento, nós nos vemos nesse nível de igualdade. Não importa o que eu possua ou não, né? Eu acredito que é bem essa colocação mesmo. Deus é alguma coisa e nós somos insignificantes. Aqui até no texto que o senhor leu, ali no Salmo 8, o salmista que nos escreve esse Salmo, Davi, ali a partir do versículo 3 ele diz o seguinte, Então Davi, ele reconhece, olha, quando eu olho a grandiosidade de toda a criação, eu me pergunto, quem é o homem para que Deus se preocupe conosco, se lembre de nós? Isso é humildade, pastor, reconhecer que Deus nos ama não pelos nossos méritos, mas simplesmente porque ele é Deus? Eu acredito que é bem isso mesmo, principalmente porque quem fala no texto não é alguém pobre financeiramente. Exatamente. E ele se vê nessa condição. Jóia. Pastor Vanderlein, por que Deus se agrada tanto de um coração humilde? Então, pastor, nós vimos essas questões, trabalhamos aqui um pouco mais o conceito da humildade, por que Deus se agrada desse tipo de coração? Pessoal, isso agrada a Deus primeiro pelo reconhecimento da pessoa de Deus, porque uma pessoa humilde vai reconhecer primeiro a dependência que ele tem de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, né? Resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma pessoa soberba, ela não vai reconhecer que precisa de Deus, não vai reconhecer que Deus está no controle das coisas, que Deus é soberano, que Deus é Senhor de tudo, que Deus é Senhor inclusive da vida dela. Então, quando há humildade no coração, a primeira coisa que a pessoa reconhece é a pessoa de Deus, que sem Deus nós não somos nada. E hoje em dia, tem muitas pessoas que têm dificuldade em fazer esse reconhecimento? Pastor, o que vocês acham? Como é que vocês veem a nossa sociedade? Ah, eu acredito que ainda tem muita gente soberba por aí, né? Muita gente... Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer assim... Uma outra pessoa diz, é, Deus tenha abençoada. E a outra pessoa diz assim, é, se eu não trabalhar, eu quero ver se eu vou ter. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa pra você, você só trabalha porque Deus quer que você trabalhe. É verdade. Porque se você não... Eu tenho saúde pra isso. Exatamente. Se você não tiver saúde, se não chover, não fizer sol, você não trabalha. Então, mesmo o seu trabalho é um reconhecimento da bondade de Deus, senão você estaria perdido. Então, tem muita gente que acha que tem alguma coisa, que pode alguma coisa, por causa da sua força, da sua saúde, da sua disposição. Quem nos dá isso é Deus. Se Deus não nos der isso, nós estamos... É Ele que dá o ar, né? Pra que nós inspiremos. Eu também percebo, viu, pastor Vanderlei, que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande em reconhecer Deus na sua vida, seja nas derrotas e seja nos sucessos. As pessoas, quando tem algum sucesso, você vai falar pra elas, meu irmão, que bênção. Deus te abençoou. Deus abençoou? Não, eu trabalhei. Eu construí. Mas quem deu a saúde? Quem deu a inteligência? Quem proporcionou os meios para que isso acontecesse? As pessoas têm uma dificuldade de reconhecer isso, né? Mas essa dificuldade, pastor Alessandro, eu acho que alguma coisa assim que é bem inerente é o coração do ser humano mesmo. É bem próprio de todo ser humano. Diríamos que praticamente, essa ostentar a ser alguma coisa é nossa. Porém, um coração transformado por Jesus Cristo, ele passa a reconhecer a sua condição, o seu estado. Sim, que bênção, que bênção. Nós vimos aqui, então, que a questão da humildade, ela se refere a reconhecermos quem nós somos, né? Existe, então, pastores, pastor Wanderlei, pastor Paulo, alguma diferença entre ser humilde diante de Deus e ser humilde diante dos homens? Podemos dizer que todo mundo que é humilde diante de Deus será humilde diante dos homens? Ou será que essa não é uma máxima verdadeira? O que vocês acham? Eu acho que não, não é uma máxima verdadeira. Nós podemos até, por temor de Deus, reconhecer a grandeza de Deus. Mas aí, quando chega diante dos homens, a gente se acha alguma coisa, né? Então, eu acho que é uma consequência também. Quando a gente consegue ser humilde diante de Deus, é mais fácil a gente ser humilde diante dos homens. Mas, começa com Deus, claro. Mas tem gente que reconhece Deus, mas mesmo assim, quando chega diante dos homens, ele... Nós vemos na Bíblia, por exemplo, o exemplo do rei Nabucodonosor, né? O rei Nabucodonosor, ele não era nem humilde diante de Deus, nem diante dos homens, né? E olha as consequências. Deus o quebrou, né? Deus o colocou para afastar. Mas eu acho que nem sempre, nem sempre. É mais fácil. Quem é humilde diante de Deus, é mais fácil ser humilde diante dos homens. E não seria uma atitude a se pensar, até com respeito à conversão, a questão das pessoas falarem, olha, eu me submeto... Eu lembro uma vez... Desculpe o ponto da cota do pensamento. É nesse sentido mesmo que eu estou dizendo. Ser submisso só diante de Deus. Eu lembro uma vez que uma senhora, muito tempo atrás, logo no início do meu ministério, eu fui visitar essa senhora de idade, e algumas pessoas até me colocaram muito medo. Ah, pastor, o senhor vai lá, aquela senhora é difícil, aquela senhora é difícil. Eu falei, ah, ela é ovelha, eu preciso visitá-la. E eu cheguei, logo que eu cheguei na casa dela, uma senhora de bastante idade, ela falou logo para mim assim, olha, pastor, quero dizer uma coisa para você. Eu sou submissa somente a Deus. Está ok? O senhor entendeu? Eu falei para aquela irmã, ô, irmão, obrigado, a senhora tranquilizou meu coração. Ela falou, por quê? Eu falei, uma vez que a senhora é submissa a Deus, com certeza a senhora se submeterá a todos aqueles que Deus colocar sobre a vida da senhora. Ela falou, não é que eu não tinha pensado sobre essa questão, pastor? Então, facilitou o nosso relacionamento só ali. Mas não é um erro, uma falha, um pecado, a pessoa dizer que se submete somente a Deus e não se submeter. E quando nós falamos submeter aqui, meus irmãos, não é ser o bobo, ser o capacho, não é isso que nós estamos querendo dizer. É submeter em reconhecimento de que as outras pessoas são iguais a nós, diante de Deus. Deus ama todos, Deus não vê bolso, Deus não vê status, Deus não vê cultura, Deus não vê nível social, Deus vê as pessoas que Ele fez. A Bíblia diz que Ele mesmo irá aplanar todo o monte e irá aterrar todo o vale. Não seria um pecado, pastor? Sim, eu acredito sim que essa...